Movimento do pente corrido, tu sabe o que é? Vamos lá, vou te explicar. Movimento do pente corrido é quando eu tenho um pente e uma tesoura. O pente ele levanta o cabelo e a tesoura vem e corta. Esse tipo de movimento ele vai te ajudar muito pra lapidar o corte, pra pequenos detalhes. Geralmente a galera utiliza muito esse movimento do pente corrido pra fazer conexão. Ele não é tão indicado porque pra fazer a conexão, o melhor e mais rápido vai ser com a máquina e vai ser com os ângulos. Ah Felipe, mas só que pente corrido também dá, me ensinaram assim e tal. Cara, pente corrido e máquina é basicamente a mesma coisa. Um pente que levanta o cabelo e uma tesoura ou uma lâmina que corta. A diferença entre o pente corrido e a máquina é que no pente corrido o pente é independente, assim como a tesoura. Na máquina eles são juntos. Legal? Eu vou te ensinar uma técnica aqui no pente corrido que vai te ajudar bastante. O que acontece é que muita gente quando faz o pente corrido faz assim. Vem, vai cortando e aí depois pega o pente e organiza o cabelo. Não, tem que agilizar o processo. É isso daqui. Tu vai vir, veio, cortou, 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 desceu, penteando. É esse processo aqui. Como é que eu faço esse processo? Olha só, tá vendo a posição da minha mão? Aqui ó, fala demais, tá vendo? Fala demais, vem. Fala demais e na hora que eu desço, ó, olha ele pegando aqui ó, gordinho da mão. Então ó, fala demais, gordinho da mão. Fala demais, gordinho da mão. Fala demais, gordinho da mão. E aí tu consegue fazer o pente corrido com muito mais eficiência. E aí tu consegue fazer o pente corrido com muito mais eficiência.